Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. E se você estiver chegando aqui agora neste canal maravilhoso, porque autoestima é tudo, né? Já clica em gostei, deixa o like, se inscreve, não vai me esquecer de se inscrever, tem muita gente que assiste os vídeos e não se inscreve. Então, ó, se inscreve aí, não vai custar nada e você vai ficar ainda mais gata. Várias receitas baratinhas pra vocês, inclusive a receita de hoje tá barbadeira. Esses dias aqui no canal eu ensinei vocês fazerem um banho de brilho, assim como o pessoal lá dos salões de beleza fazem, banho de brilho que leva tinta ou tonalizante. E naquele vídeo muita gente pediu pra eu trazer uma receita de banho de brilho caseiro, que não levasse tinta e que não levasse tonalizante. E a receita de hoje, gente, eu vou testar no cabelo da minha tia, porque eu sei que vocês amam quando eu faço as receitas no cabelo de outra pessoa, né? O brilho, gente, nada mais é... Deixa eu explicar pra vocês. Quando a luz reflete no cabelo, então isso que é o brilho do cabelo, né? A luz bater e refletir o brilho. Ó, que é o que acontece... Tá vendo aqui, ó? Dá pra ver que tem um brilho. Pra gente conseguir atingir esse brilho no nosso cabelo, a gente tem que entender, vocês têm que entender que as cutículas, elas precisam estar seladas. Se as cutículas não estiverem seladas, não tem como a luz refletir no cabelo, não tem como ter brilho. Então essa receita, ela vai ter essa função de selar as cutículas pra que a gente consiga, pra que a luz consiga refletir, então. O ingrediente chave, principal, que não pode, não pode deixar de usar... Como que eu falo, gente? Ele é imprescindível, tem que usar ele, é o vinagre de maçã. Bia, qual outro ingrediente que eu posso substituir, ao invés do vinagre, eu posso utilizar o quê? Pode colocar o limão, tá, gente? O limão, ele também tem um pH bem legal pra quem quer selar as cutículas. A única coisa ruim é que você tem que tomar cuidado ao manusear o limão, porque ele pode manchar a pele, tá? Por isso que a gente acaba indicando, então, o vinagre. Mas, desde que você tenha cuidado, não tem problema usar o limão. Vamos precisar também de açúcar. Açúcar é babado pra fazer o cabelo brilhar, gente. E alguns outros ingredientes que eu vou mostrar agora pra vocês, no passo a passo. Então, simbora! Galera, então vamos lá. Esse é o cabelo da minha tia, antes do tratamento. Aqui no canal já tem algumas receitas que eu fiz no cabelo dela. Eu vou deixar linkados aqui embaixo no box de informações. O primeiro ingrediente pro banho de brilho caseiro é utilizar uma máscara capilar. Eu vou usar essa de babosa, mas vocês utilizem a que vocês quiserem. Vamos precisar também de uma colher de sopa de café em pó. O café, gente, ele traz muito brilho pro cabelo e vai ficar um pouquinho de cheiro de café, sim, tá? É normal. Se você não gosta, então nem utilize. E vamos precisar também de uma colher de sopa de açúcar cristal. Pra quem é doido por receita caseira, assim como eu, sabe o quanto que o açúcar cristal traz brilho pro cabelo. Pra trazer uma nutrição pros fios, vamos precisar de um óleo vegetal. No caso, eu vou usar o azeite extra virgem, mas você utilize o óleo vegetal que você tem aí. E o nosso ingrediente chave, o secreto, o vinagre de maçã orgânico. O pH do vinagre vai ajudar a silar os fios. Então eu coloquei dentro de um recipiente uma quantidade de máscara que era suficiente pro cabelo dela. Vou colocar um fiozinho do óleo. Não tem necessidade de colocar mais que isso, senão o cabelo pesa, tá? Uma tampinha do vinagre de maçã, que proporcionalmente dá uma colher de sopa. O açúcar e também o café. Nós vamos mexer bem. É importante você mexer até todos os ingredientes ficarem bem homogêneos, tá? Essa misturinha, gente, além dela proporcionar muita hidratação, ela também vai proporcionar a nutrição por causa do óleo vegetal que a gente colocou. Antes de eu começar a aplicação no cabelo dela, ela lavou o cabelo duas vezes com o shampoo e a gente tirou bem o excesso de água dos fios e começamos o enluvamento. É enluvado todos os fios. Eu vou colocar agora uma toquinha térmica e nós vamos deixar agir de 30 a 35 minutos. Pode deixar esse tempo. Então, passados os minutos, agora ela aplicou um condicionador. Enxágua bem o cabelo e aplica um condicionador pra finalizar. Eu queria, assim, deixar ela com a sensação como se ela tivesse acabado de sair do salão, realmente. Como se ela tivesse feito um banho de brilho no salão. Então, aí eu apliquei um protetor térmico no cabelo dela. Usei o NIC1 da Revlon e aí eu sequei com o secador. E antes de fazer a prancha, gente, já dava pra ver o quanto o cabelo dela ficou alinhado e com muito, muito brilho. É incrível. Eu fiz a prancha no cabelo dela, zelando sempre por aplicar a chapinha uma vez na mecha, uma ou duas vezes no máximo, pra não prejudicar os fios dela. Realmente, só pra trazer aquela finalização. E eu vou mostrar pra vocês agora o resultado do cabelo. Gente, olha o brilho desse cabelo. Vocês viram no início do vídeo que o cabelo dela realmente tava precisando de cuidados. Eu tenho cuidado bastante do cabelo da minha tia e esse é o resultado, gente. Ficou com muito brilho e é uma ótima opção pra você que quer fazer o banho de brilho sem utilizar tinta ou tonalizante. O banho de brilho caseiro, ele pode ser feito todas as vezes que você sentir a necessidade de trazer uma carga de brilho, assim, pro seu cabelo. Ou todas as vezes que você sentir que o teu cabelo tá poroso. O cabelo poroso, gente, é bem perceptível. Quando você passa a mão, assim, principalmente nas pontas, no comprimento, nas pontas, você sente, assim, ó, que parece que as escamas, as cutículas, né? Escama, quem tem escama é peixe. Mas as cutículas dos fios, elas estão abertas. Então, se você tiver com o cabelo poroso, você pode fazer. Se você tiver com o cabelo com as pontas ressecadas, essa receita também, ela é incrível pra quem tem pontas ressecadas. Como vocês puderam ver aí, eu finalizei o cabelo da minha tia com o secador e com a chapinha. Porque eu queria que ela tivesse a sensação como se ela tivesse acabado de sair do salão de beleza. Mas se você não quiser usar os instrumentos de calor, não tem problema, não tem necessidade. E se você tiver o cabelo cacheado também, não tem problema, tá? Pode deixar o cabelo secar naturalmente. E é isso aí, então, meus amores. Se você testar essa receitinha, deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!